Agora é oficial o lançamento e a listagem do SWGT, que é o token da SWG, com algumas listagens nas principais bolsas, e eu vou mostrar tudo isso para vocês e muito mais, e também o porquê agora me interessei pelo projeto, né? Salve família, meu nome é Clem, para quem não me conhece, é um prazer em te conhecer, te receber aqui no nosso humilde canal para falar mais uma vez de SWGT, que é nada mais nada menos do que uma sigla para Smart World Global Token, um projeto que eu apresentei recentemente aqui no canal, falei um pouco sobre, estudei um pouco sobre o projeto, só que ele ainda não tinha nada, vamos dizer assim, confirmado. Agora sim, é tudo oficial, teremos a listagem já com data marcada e outras possíveis listagens nas principais bolsas, então vou mostrar tudo para vocês com calma desse projeto que tem muita utilidade, como eu falei, na vida real, sendo na parte de vida ou trabalho, e a gente vai ter a oportunidade de participar agora desse TGE com tudo confirmado. Vamos para o site, vamos trocar uma ideia aqui, fica no vídeo que eu vou mostrar muita coisa bacana para vocês. Bom, a Smart World Global Token confirmou sua listagem para o dia 26 de junho em três grandes bolsas, depois de concluir seu sucesso na fase de pré-venda, chegando com mais de 8 mil investidores a bordo do projeto, e isso tudo vai acontecer agora dia 26 com a data e horário marcado, 14 horas UTC. E você vai ter a oportunidade de estar se inscrevendo nessa lista branca, ou seja, nessa whitelist, para estar participando de tudo isso. Aqui já temos informação sobre essa listagem no dia que eu falei para vocês e também no horário que eu falei para vocês. Tem até um cronômetro aqui marcando que falta 4 dias, 2 horas e alguns minutos, dependendo do momento da gravação do vídeo que você for ver aí. E abaixo nos diz que para a gente ter acesso à sua whitelist, a gente vai poder participar colocando o nosso e-mail aqui abaixo para ser notificado no nosso e-mail assim que tudo isso começar. E um pouco mais abaixo, a listagem aqui já na BitMart confirmada pelo projeto. Troca na BitMart confirmou oficialmente a listagem da SWGT, que é o token desse projeto aqui, porém ainda tem outras, uma top 12 da CoinMarketCap também será anunciada, já confirmou, e uma top 17 da CoinMarketCap também será anunciada. Tudo aqui no dia 25 de junho. Então temos aqui 3 SECs já praticamente confirmada. Uma anunciada e outras duas aqui pré-anunciada. A gente vai ver esse anúncio oficial em alguns dias. Enquanto eu estou gravando aqui, você pode ir no site da SWG.io, que eu vou deixar aqui na descrição para facilitar, para você ver todos os anúncios, listagem, etc., em primeira mão e até mesmo comprar o token caso você queira. No X do projeto também saiu aí um roadmap dessa listagem. A SWGT e aqui o roadmap para os próximos meses. Aqui no dia 26 de julho, no horário que a gente falou, será listado em 3 bolsas SECs e a negociação começará nessas 3 bolsas principais. A BitMart, que postou já a confirmação oficial no X, no X da empresa da BitMart, e outras bolsas como a gente mencionou em cima. E aqui tem a data também desse roadmap das outras bolsas. Uma listagem em 1 barra 2, exchanger adicional e outro lançamento aqui de 2 listagens. Temos esse primeiro aqui que vai ocorrer em junho, beleza? Com duas SECs adicionais aqui. E temos também aqui no Q3 outros lançamentos com listagem. Você pode estar acompanhando tudo certinho aqui. Agora sim, meu parceiro, deixou de ser uma coisa que vai acontecer e está acontecendo. Já está tudo confirmado, então isso passa muito mais credibilidade para quem quer entrar no projeto de fato assim como eu. E outra coisa que me chama a atenção é que poucos projetos mostram o seu roadmap com tão clareza assim como eles estão fazendo. Eles basicamente estão abrindo ali o leque de Marte dele, como eles estão fazendo, se programando e etc. Para estar listando o token e assim dando a possibilidade de quem está entrando na pré-venda, quem for entrar nessa TGE, participar e lucrar com isso. E pelo que eu vi aqui, eu já consegui enxergar que ele foi adicionado em algumas listas de índices em dois projetos. O primeiro é a Bybit. Aqui você já consegue informações sobre o token deles. E você pode até mesmo dizer se você está optimista ou pessimista. O que significa isso? Aqui basicamente você vai dizer se você está com uma boa expectativa do token, se você está gostando e está otimista sobre o lançamento do token ou se você está com o pé atrás, se você está pessimista. Se você for votar aqui para ver o resultado, 80% está otimista e 20% pessimista. Então a grande maioria está confiando bastante no lançamento desse token. E a outra empresa também que lançou esse índice é a Gate.io. Também muito grande, muito conhecida e que é legal que eles disponibilizam tanto o contrato, a website, a EtherScan. E assim você consegue ver quantos investidores tiveram dentro do projeto. Isso só na pré-venda eles já chegaram à marca de 8 mil investidores. Então quando tiver todo o lançamento, acredito que esse número deve crescer bastante e assim a gente está conseguindo ver um potencial de valorização dentro do token. Claro que isso aqui é só especulação, ninguém tem como saber do que de fato vai acontecer com o token. Mas basicamente o que a gente vê no mercado acontecendo geralmente é dessa forma, é esse processo. Então agora que a gente vai ver muita coisa acontecendo dentro do projeto. Uma vez que temos agora a Bybit e a Gate.io somando forças com esse projeto, são duas empresas muito grandes. Clicando lá na EtherScan você consegue ter acesso a todas essas informações e todas as transações, tudo que está acontecendo dentro do projeto. E como vocês podem ver, muita gente já está confiando no projeto mesmo antes dele estar acontecendo. Então possivelmente nesse lançamento, com essas listagens e todos esses projetos de grandes nomes no mercado, apoiando e somando força, isso aqui deve crescer sim. Pelo menos é o esperado que temos dentro do projeto. Analisando um pouquinho agora o Tokenomics, a distribuição do token do projeto, a gente consegue ver toda ela aqui e abaixo a gente tem uma informação um pouco mais detalhada. Normalmente quando ocorre essa venda privada, quando tem o seu lançamento, sua listagem ali, tem sempre um derramamento dos tokens. Só que aqui vai ser diferente, não vai acontecer porque tem um bloqueio de dois meses, justamente para evitar isso. Então quem comprou, ainda assim, claro, vai ter aquela vantagem de ter comprado em um preço bem abaixo, porém tem todo um processo e um trabalho da equipe para tentar, de certa forma, segurar e a gente não vê aqueles gráficos que parecem até um rug pull descendo muito. Então é tudo muito bem pensado. Para o Token estar sempre com uma vida útil bacana e além disso, temos as utilidades dentro do Token. Isso se aplica tanto para a equipe quanto para os investidores. Nem mesmo a equipe vai conseguir vender essa TGE para ter algum tipo de vantagem, não. Para todo mundo vai ser de forma igual. Então isso provavelmente significa que a gente deve ver sim o aumento do Token em vez daquela queda. Da última vez eu esqueci de mostrar para vocês, mas o projeto vem também com uma arte muito forte e participando de vários eventos. Por exemplo, eles participaram do Token 2049. Esse evento ocorre lá em Dubai, um evento muito forte. E aqui a gente consegue ver o CEO da empresa tirando foto com o CEO da Polkadot, que todo mundo deve conhecer também, e outras empresas também. Enfim, é um evento onde eles conseguiram um contato direto ali com grandes empresas, grandes nomes, grandes investidores também. E não foi só isso. Nesse vídeo você consegue ver aqui a própria empresa sendo anunciada lá na frente, estando no telão, conversando um pouco sobre, explicando o seu projeto para mais pessoas em um evento desse porte, desse nível. A gente sabe que tem muita gente importante que pode somar forças com o projeto. Então é uma empresa que no trabalho de Marte, assim como vocês estão vendo nesse vídeo e em outros, já deu para notar, já deu para perceber que eles fazem com muita maestria, eles fazem esse trabalho muito bem e até focam um pouco nisso, justamente porque quanto mais pessoas conhecerem, podemos ter uma adesão maior dentro do projeto, uma vez que o projeto de fato tem uma utilidade tanto para a vida real quanto para o mundo digital. A gente vai ver esse projeto rodando ali para a parte das vidas das pessoas e também na parte de trabalho. Ainda se a gente for falar sobre Marte, se você vir na Binance Square, que é uma rede social da Binance, você vai ver ainda vários influenciadores, várias pessoas, falando sobre o token, anunciando todas essas notícias. Em primeira mão, por exemplo, uma notícia que é 20 horas sobre essa listagem que teremos dentro aqui de múltiplas exchanges aqui no dia 26, ou seja, podemos chegar até 6, se eu não me engano, lendo lá o roteiro do projeto, podemos chegar até 6 lançamentos em exchanges diferentes. Então é um projeto sim que está tomando uma proporção agora gigante e a gente consegue acompanhar isso tudo de perto. Além disso, a gente ainda vê a empresa em vários outros canais de comunicações gigantes, como a própria CNN Business. Acredito que a CNN todo mundo conhece e eles fizeram lá um review no próprio canal sobre o projeto, sobre essa utilidade que teremos na vida real para esse token. Por exemplo, no primeiro vídeo eu falei para vocês, esse token vai ter uma espécie de um transporte público no qual você consegue entrar, pegar esse transporte público. Vamos supor que você vai pegar um trem, você consegue pagar esse trem ali em criptomoeda e na criptomoeda do próprio projeto, assim dando utilidade e uma rotação para o token. Ou seja, vai ter sempre uma compra e uma venda dentro do token. Por exemplo, você vai pagar uma passagem e vai até um determinado local, você vai pagar X de valor em token. Se você for um percurso maior, você vai pagar um pouco a mais, ainda assim, em token. Toda a segurança da blockchain vai estar por trás disso e também todo o amparo do token para a gente estar negociando, comprando e assim vendo uma vida útil para ele. Não essa parte também. Temos uma parte de marketplace no qual vão ter pessoas ali trabalhando com 0% de comissão. O que significa isso? As pessoas vão trabalhar e vão receber muito mais do que em outras plataformas. Porém, elas vão receber também no token, dando assim mais uma utilidade para o token. Cara, realmente, se tudo isso em conjunto funcionar, vai ser algo revolucionário e gigantesco no cenário. Além disso, tivemos alguns grandes sites falando um pouco sobre a SWGT. Por exemplo, a Business Insiders. Eles lançaram uma matéria aqui falando um pouco sobre o projeto. Também tivemos aqui matéria na Yahoo Finance. Descendo aqui, você tem toda a matéria caso você queira parar para ler, beleza? Tem matéria sobre eles também na Trading Views e outros sites gigantes e importantes dentro do cenário da blockchain, da Web3 no geral. Além de um marco muito importante também do projeto que eles conseguiram aqui, o Top Trends no Brasil, Turquia e Alemanha. Em outros países também, eles chegaram aqui a ser falado globalmente. Ou seja, o mundo todo estava falando sobre isso aqui. Eles conseguiram ali Top Trends em alguns países. Isso aqui, de fato, é algo difícil de acontecer e a gente viu esse projeto fazendo esse trabalho de marketing para que isso fosse possível. Eu sugiro que vocês venham no White Paper para ficar de olho também no Roadmap da empresa que tem aqui trabalhos até o ano de 2027. Então, tem bastante coisa ainda para acontecer. 2024 praticamente está sendo só o pontapé inicial. A gente vai ver esse projeto ainda fazendo muita coisa durante muito tempo porque vocês viram a grandeza e a dimensão do que eles querem alcançar. Em um outro tweet também, aqui tem uma informação que eu falei para vocês que é relevante mostrar também. O SWGT é apoiado por dois projetos revolucionários abrindo novas possibilidades, seja para a vida ou seja para o trabalho. Aqui tem o mercado de trabalho descentralizado integrando também o blockchain com o transporte e a tecnologia do futuro que seria esse projeto aqui no qual a gente está vendo esse transporte acontecendo como eu comentei com vocês e também esse trabalho através de um marketplace que é uma plataforma ali no qual a gente também vai conseguir trabalhar, ganhar com zero de comissão e ter todo o aparo, toda a segurança da blockchain ao nosso favor. Então dessa vez sim eu me sinto confiante para estar comprando o token assim que sair essa listagem e devo até adicionar isso ao vídeo para estar mostrando para vocês.